Música Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrei Outro melhor do que eu Você não encontrará Vem me dizer Amém Eu te peço Eu quero sentir Suas mãos E seus beijos de novo Quero provar pra você A força do meu amor Amor Que não aceitou Amar a vida Que não aceitou Amar a vida Amar a vida E eu te peço Perdão Eu quero sentir Suas mãos O seu beijo de novo Amar a vida Uma mulher Uma mulher Que não aceitou Uma mulher Uma mulher Que não aceitou Uma mulher A mulher Tchau, tchau.